TBC1 de volta agora, meio-dia e 45 e agora há pouco o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no evento de encerramento das atividades do Centro de Integração de Menores do Jardim Europa, falou sobre a preocupação com o relaxamento das medidas de isolamento social. Quem tem as informações é a Danila Bernardes. O governador Ronaldo Caiado falou da preocupação com relação à taxa de isolamento no estado de Goiás. Ele disse que hoje já é possível mapear a situação por meio de pesquisas que estão sendo feitas e citou inclusive a pesquisa da Universidade Federal de Goiás, que mostra aí que se o isolamento não aumentar até o final do mês de julho, vão ser pelo menos 6 mil mortos por causa do coronavírus aqui no estado. Ele disse também que não basta só o governo querer aumentar esse isolamento, que é preciso ter a boa vontade de outros setores e que, no momento, o que ele pode fazer é tentar melhorar a estrutura hospitalar. Citou aí a inauguração de hospital em Porangatu e também a inauguração que vai acontecer amanhã na cidade de Águas Lindas do hospital de campanha que foi montado pelo governo federal. Essa entrevista foi concedida durante a desativação aqui do Centro de Internação para Menores Infratores, que funcionava dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar aqui em Goiânia.